Hoje é o dia de sair à noite na balada pra dançar Quer, 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 ela quer quebrar Quer tomar o uísque, sarra, funda, vem pra cá Passa tudo, passa tudo, logo, 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 logo Passa tudo, passa tudo Eita! O sarra na pista novinha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Sarra na pista novinha Vem, vem, vem Solta a sarra na pista novinha Vem, vem, vem Oh, sarra na pista novinha Vem, vem, vem Vamos aí! Oh, faça tudo, faça tudo Logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo Oh, oh, oh Sarra na pista novinha Vem, vem, vem Que é isso? Sarra na pista novinha Vem, vem, vem Oh, sarra na pista novinha Vem, vem, vem Oh, sarra na pista novinha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem A noite na balada pra dançar Quer, quer, quer Ela quer quebrar Quer tomar um risco e sarra Bunda, vem pra cá Faça tudo, faça tudo Logo, 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 faça tudo Solta o parâmetro! Sarra na pista novinha Vem, vem, vem 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 Faça tudo, faça tudo Logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo Então, sarra na pista novinha Vem, vem, vem Solta! Sarra na pista novinha Vem, vem, vem Que swing! Sarra na pista novinha Vem, vem, vem Sarra na pista novinha Vem, vem, vem Faça tudo, faça tudo Logo, 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 logo Faça tudo, logo, 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 logo O que é isso?